Vamos conferir de quem é essa bronca aí, vamos ver, bota no ar a bronca. Mais de 20 anos sem asfalto na rua T e aqui é assim, só serve para o desvio que é feito da avenida dos trabalhadores. E aí quando fazem o desvio, passam os carros e ônibus e tudo por aqui, mas o asfalto que é prometido há mais de 20 anos nunca chegou aqui. Olha a situação que fica de poeira. Essa é a situação da rua T no bairro Planalto, há mais de 20 anos.